A população de Guarabira não merece o descaso que vem acontecendo na educação e na saúde da cidade. As escolas estão caindo aos pedaços. O Hospital Regional de Guarabira, que atende a população de outras 25 cidades, não tem nem lençóis, nem remédios para os seus pacientes. Não admito que isso continue assim. Sou Pedro Cunha Lima e eleito governador, Guarabira vai receber a atenção e a mudança que tanto espera. Pedro! 45!